Olha só o registro do meu amigo Ricardinho, olha só gado do 1953, produzido por uma mulher, hein? Maravilha, hein, Ricardinho? Show de bola, né, Mauro? É realmente prateleira de cima, então um produto de altíssima qualidade, genética, acabamento, precocidade, um conjunto da obra, né, Mauro? Pois é, rapaz. Dona Ana Maria Soriano Artília Ferreira, esposa do saudoso Armando Ferreira, da Fazenda Mimosa, município de Vinhema. Olha essa novilhada brasina aí, ó, certeza que é sangue ré de angus, um espetáculo de gado. Tá na cara que é animal jovem, 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 viu, Ricardinho? Exatamente, Mauro, é um animal zero dente, precocidade, superprecoce, vamos dizer assim, é, extremamente bem acabada, bem, animal assim, não temos o que falar, Mauro. É, show de bola, muito bom mesmo, acabamento, em relação a acabamento indiscutível, animal de primeira linha mesmo, é produto da plateia verde. E recebeu bônus triplo, Ricardo? Exatamente, Mauro, pela precocidade aí, a gente, nós temos o protocolo do Estado, então ela recebeu o precoce MS, os animais tiveram a premiação de 16 arroba acima, ela tiveram a premiação de preço de boi, e mais um plus do protocolo de 1923, então ela teve premiação tripla aí, então agregou um valor considerável, viu? Com certeza, com certeza, e o pessoal da Fazenda Mimosa não deixou a peteca cair, não deixou dinheiro na mesa, foi lá e abocanhou um bônus triplo pela qualidade do gado, né, o maior dinheiro que eles ganharam aí, sabe o que foi? No ciclo rápido da produção, ali sim, foi um lucro muito maior do que esse simples, entre aspas, vamos dizer assim, bônus triplo que eles receberam pela qualidade desse gado. Parabéns mais uma vez à dona Ana e a toda a equipe da Fazenda Mimosa. Mais algum recado para a Fazendeirada? Está chegando a hora, hein, Ricardinho? Bom, Mauro, está chegando a hora, dia 6 agora, do dia que lembro, nosso circuito, em Nova Andradinha, circuito Nelore, poucas vagas, né, para encaixar alguns lotes, graças a Deus a gente vem se mantendo no destaque nacional no circuito, e esse ano não vai ser diferente. Então, convidar o nosso amigo produtor, nosso amigo pecuarista, a hora é agora, vamos colocar o gado na escala e vamos participar desse circuito aí para fazer um bom evento. Maravilha! Atenção, Nelore, está do Mato Grosso do Sul, você tem menos de três semanas para poder participar dessa etapa do circuito que acontece no dia 6 de setembro, lá na unidade de Friburgo de Nova Andradinha. Ricardinho, muito obrigado pelas informações, pelo registro, um forte abraço, até a próxima! Tchau, tchau!